Pessoal, eu estou muito feliz mesmo, eu tenho recebido muitas mensagens dos meus inscritos do canal aqui falando Roberto, eu comecei a vender, estou vendendo roupa, já fui lá no Braz, estou tendo que fazer uma nova compra dona de casa, aposentado, gente que estava parada assim, estava em casa, queria fazer alguma coisa e não sabia me manda comentário, poxa que legal, você está me incentivando, seus vídeos me ajudaram a começar o meu negócio então isso não tem preço, fico muito feliz mesmo, só toma cuidado com o pessoal em volta, as pessoas invejosas vai aparecer muita gente invejosa, tome cuidado com isso aí, eu separei até uma frase para vocês aqui que é trabalho duro em silêncio, deixe o sucesso falar por você, é muito importante, eles só vão perceber quando o seu sucesso começar a falar por vocês, vão perceber que você está tendo sucesso sem você precisar ficar falando, olha eu estou vendendo bem, eu estou com um negócio assim porque infelizmente tem pessoas negativas, pessoas que jogam energia negativa para cima de você com inveja mesmo, então trabalhe mesmo, tenha foco no seu negócio, no seu sonho estamos juntos, fico muito feliz com a sua iniciativa, outra coisa importante gente, não venda fiado para ninguém não venda fiado, você está começando agora, você precisa do seu dinheiro rápido, aquele retorno rápido para você reinvestir, como aquelas maquininhas do PagSeguro, é baratinho, você pode comprar faça suas vendas com essa maquininha, se a pessoa falar, eu não tenho cartão tem como você gerar um boleto também para eles pagarem, só não venda fiado tá bom gente, sucesso para vocês, e corra atrás do seu sonho, não deixe o tempo passar porque depois faz muita diferença, ok? fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bem com vocês? um abraço no coração de vocês, tudo de bom mesmo se você chegou agora no canal, ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal já faz parte da nossa família aqui, tá bom? dá o like no vídeo, já dá o like agora gente, para vocês não esquecerem, é muito importante para mim dá o like no vídeo, já ativa o sininho das notificações e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? olha, Calvalcante Modas, uma loja muito bacana eles tem bastante oferta barata porque eles são, é, muito baratinho porque eles são fabricantes, então eles tem preços muito bons, tá bom gente? então ó, o interesse fica na Avenida Valtier 323, 323, tá? na banca 65, 66, 67 e 68 eles também tem uma loja na Oriente, tá? aqui tem tudo certinho, é só entrar em contato com eles e fazer o like Fala aí meus inscritos, beleza? tudo bem com vocês? pessoal, eu estou aqui na Calvalcante Modas moda feminina, pronta entrega, tacada de varejo, fabricação própria muito legal, muita oferta bacana de 10 reais vocês vão ver quantas ofertas legais que tem essa loja aqui, tá bom? vou começar a mostrar para vocês agora, é um box muito bacana depois no final do vídeo eu vou dar o contato tudo certinho para vocês aí para vocês poderem fazer o pedido de vocês, tá bom? olha aqui ó, Calvalcante Moda se bem que aqui já tem, já tem o WhatsApp, tudo certinho mas no final do vídeo eu volto a repetir, tá bom? olha pessoal, olha que bacana isso aqui ó, 15 reais, eu acredito que seja plus size esse aqui, esse modelo ó vou mostrar para vocês, tá? são as peças de R$14,90, tá? lembrando que é preço único então não tem esse mínimo de peça para tacada porque já é o preço único mesmo, já é o preço certo do produto, tá bom? olha que legal, R$19,00 esse vestido preto, olha que bonito, gente tá bom? agora olha só, aqui começam as ofertas de R$10,00, olha aqui olha que peça bonita, R$9,99, gente, ó muito legal, bonito, né? tá, tem bastante coisa, olha esses vestidos aqui, ó olha, todos R$9,99, ó muita coisa, muita variedade eles têm aqui pra quanto que estão essas brusas? 25, né? essas brusas aqui como que é o seu nome? é? essa aqui é 15? ó, 15 reais, gente, essa essas blusinhas aqui, ó tem muita coisa aí, eles enviam para o Brasil todo, tá bom? só fazer o pedido de vocês que eles enviam para o Brasil inteiro, olha isso aqui são tudo R$10,00, gente essas peças aqui, ó ó, esse conjunto aqui, ó R$9,99, R$10,00, olha que bonito tá bom? e bastante variedade, vários preços, ó e bacana que não tem o mínimo de peças para ser atacado tá? olha os seus blusas essas blusinhas aqui estão pra quanto, por favor? os bóris são R$10,00 R$10,00, ó é bóri aqui? é bóri nossa, pessoal R$10,00 os bóris, ó os manga longa são R$15,00 manga longa R$15,00, né? bonito, né, gente? que legal como que é o seu nome? Joyce então a Joyce aqui tá me ajudando falando os preços tudo certinho, tá, gente? ó, como eles têm bastante coisa vou mostrar lá fora, ó vou mostrar os modelos aqui dos manequim aqui fora, tá, gente? aqui, é... shopping o quê? aqui? shopping Orange é... shopping Orange? aqui no shopping Orange, tá, gente? da Baltier, né? Baltier tá, Avenida Baltier nossa, Avenida Baltier aqui tem muita coisa, Aragal, né? ó, Cavalcante Modas, tá? talvez eu não tenha necessidade de colocar o contato no final porque tô... tá bem divulgado o contato aqui eu vou colocar pra vocês aqui, ó só chamar no WhatsApp tem Instagram também deles dá uma olhadinha lá tá bom? olha que legal vários modelos, né, gente? pegar um pouquinho mais de longe aqui pra vocês verem, ó olha que box grande bacana, pessoal, olha você tem plusagem alguma coisa plusagem também? tem? ali é plusagem também? ali também é plusagem? aquela... não, ali não, né? tá, porque tu vinha aqui, ó olha que bacana, gente, ó vou mostrar devagarinho, tá? vou passar devagar aqui pra vocês verem os modelos esses aqui estão quantos? 15 olha que vestido lindo 15 reais, gente olha todos esses 15 reais no atacado excelente dica pra revenda, hein, gente? excelente dica pra revenda olha só olha esse body, gente de 9,99 10 reais olha que legal muito bom muito bom pra revenda, viu? muito legal onde que tá o plus size? ah, aquela primeira ali, né? essa aqui eu cheguei a mostrar no começo do vídeo então é plus size mesmo, gente esse body, ó que legal ó tá vai até que número que vai esse aqui? é tamanho único? 46? ah beleza, então, gente espero que vocês tenham gostado da dica fica no Shopping Orange aqui na na Valtier tá bom? e o contato tá aqui, ó vou deixar já aqui porque é mais fácil pra vocês verem tá bom? então se você chegou no canal agora já se inscreve no canal tá? dá o like no vídeo e ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos aí do canal e ficar por dentro dos melhores atacadistas e fornecedores aqui da região do Brasil 25 de março pra você começar o seu negócio beleza? então, gente quanto que tá nessa saia aqui, por favor? 10 também? 10 reais essa saia linda aqui, pessoal valeu? um abraço e até o próximo vídeo então, gostou da dica? já deixa o seu like aí, pessoal eu preciso de muito like mesmo muito like, like mesmo nesse vídeo aí pra fazer o canal continuar crescendo tá? isso vai me ajudar muito beleza? muito obrigado e até o próximo vídeo se inscreva no canal deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações beleza, pessoal? dicas do Beto obrigado obrigado